Música Quando olhei a terra tendo Com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação Música Que prazeiro Que fornalha Nem um pé de plantação Por falta da água Eu perdi meu gado, baby Morreu de sede Meu alazão Por falta da água Eu perdi meu gado, baby Morreu de sede Meu alazão Música Foi de longe Muitas léguas Numa triste Solidão Espero a chuva Cair de novo, baby Pra eu voltar Lá pro meu sertão Espero a chuva Cair de novo, baby Eu voltá-la Pro meu sertão Música 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 Quando olhei a terra Tendo Com a fogueira De São João Eu perguntei A Deus do céu Por que tamanha judiação Música Eu perguntei A Deus do céu Por que tamanha judiação Música 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 Música